A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A UERGS promoverá a partir desta terça-feira, 7 de novembro, uma oficina de elaboração do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil. A abertura do evento, que ocorrerá até o dia 10 de novembro, será realizada nesta terça-feira no Pontal Taps Hotel, a partir das 16h. O evento tem como objetivo contribuir para a preservação e conservação dos ambientes e das espécies que vivem na região da planície costeira do Sul do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.